A Casa Cor Bahia completa 30 anos e esta edição está com 50 ambientes que valorizam o conforto e o contato com a natureza. O destaque é a valorização da arte regional. Nesta edição da Casa Cor, os elementos da ancestralidade e o aconchego da natureza dão tranquilidade e conforto a cada ambiente. É aí que vem o cuidado com o que a gente está fazendo com o planeta, a natureza inserida dentro de todos os ambientes de uma forma bacana, de produtos reciclados, tem ambiente 100% de produtos reciclados. No loft é viva da arquiteta Bruna Oliveira, a paleta de tons suaves, a iluminação e essa árvore que divide os ambientes são os destaques. A gente consegue fazer uma barreira visual entre o living, por exemplo, e a área íntima, que é o quarto, a suíte, o quarto com o banheiro. Na joalheria projetada pelos arquitetos Raiza e Rodrigo, a iluminação indireta dá o toque de elegância ao ambiente. A gente faz uma grande homenagem ao edifício do Otton e aos arcos baianos desde a época colonial. E a gente traz um pouco da brutalidade da pedra, levando para a elegância da joia. São 50 ambientes projetados com arte regional de todo o Brasil e 7 espaços podem ser visitados gratuitamente. Tem tantas memórias afetivas aqui dentro, então a gente abriu essas portas, mesmo que para passear no café, tomar um café, almoçar, jantar, pela recepção, pela lojinha do Brenan, pela Casa Bolha. Então a gente tem bastante coisa para oferecer gratuitamente. No café, o verde também é o elemento principal. E esse é um dos espaços que pode ser visitado sem pagar. E essa atmosfera gostosa que está aqui no café, ela é para lembrar justamente o aconchego que o verde dá, que a natureza dá, que a gente traz um pouco para dentro dos lugares, principalmente em ambientes comerciais. O estúdio Ébano, de Vitor Martins, inspirado na cultura afro-brasileira, homenageia o Bloco Ilê Aê. Já no estúdio Aquarela, é a sustentabilidade que ganha corpo. As plantas nativas e os materiais reutilizados dão um toque ao espaço. A gente fala sobre ancestralidade, mas a gente sempre vê alguma história de um arquiteto, e aí a gente vê também nossas histórias aparecendo de uma forma diferente, de forma criativa, então acho que é Casa Cor, tá? A Casa Cor foi montada no Hotel Bahia Alton Palace e está aberta à visitação até 6 de novembro. A Casa Cor desse ano está com um tema muito interessante, que pode ser bem explorado. E eu acho que os arquitetos exploraram bem isso nos ambientes que eu vi até agora.